e veja como é fácil pagar a sua conta de água de luz de gás pelo aplicativo recarga-pay se você tem um vencimento da sua conta para cair e não tem um dia para pagar e tem uma conta tem um cartão de crédito e uma conta bancária você pode ainda estar adiando é este pagamento por até 30 dias veja só como funciona após instalar o aplicativo recarga-pay você pode estar recebendo dez reais de bônus para ajudar a pagar as suas contas no link desse vídeo vou estar disponibilizando o link do aplicativo e o código para você colocar e estar ganhando seus dez reais portanto você terá dez reais de desconto na sua próxima conta que você for pagar veja só como funciona para poder pagar as contas após instalar o aplicativo você vai em contas e boletos clicou em contas e boletos você põe para ler o código de barras ou se você tiver já o código copiado põe em digitar o código de barras eu vou pôr para ler o código de barras pronto ele leu o código de barras e agora vou pôr o dia do vencedor de o dia do vencimento para poder fazer a transação o dia do vencimento vai estar no seu boleto ou na sua conta aqui na minha está para dia 24 de março de 2020 e vai constar o valor e o destino que vai ser o dinheiro após isso você clica em continuar a escolha os cartões cadastrados e aqui você escolhe as parcelas eu não indico parcelar porque parcelando você terá muitos juros então para poder não pagar juros clique em uma vez portanto clicando em uma vez você vai ter 30 dias para cair esse valor da sua conta então vou clicar em uma vez vou colocar no crédito e vou clicar em continuar portanto no aplicativo do banco já foi constatado que foi pago a parcela agora aqui você tem o comprovante do que foi pago então a partir daqui 30 dias será debitado a sua conta este valor você pode estar enviando pode estar imprimindo ou pode estar apenas guardando em seu celular espero ter ajudado copie o código na descrição do vídeo aí instale o aplicativo e pela primeira transação que você fizer você ganhará 10 reais de desconto muito obrigado a todos que assistiram e até um próximo vídeo obrigado